E aí, Itaiô? Papai não é papai, é só na Uruguaiana, só mandando beijo Papai não é papai, olha aqui papai No esquema, aqui você está na Uruguaiana Está 50 reais papai R$ 50,00 aí papai Olha que maneiro 30,00 né? É Aí Vai levar, Itaiô? Vou levar Vou levar para aquele moleque desse estilo aqui Moleque do caraca E aí Oi Yuri, está vendo o que é isso? É o que? Castanha? É castanha de caju, agora só que hoje em dia a malandragem está tão grande que você sabia que já estão falsificando castanha de caju? Caraca Então já inventaram uma castanha falsa Aqui não parece falsa não Mas tudo é possível Ah E ela tem muitos benefícios Tem, se não for falsa É Castanha sabor caju Uhul Vamos que vamos Itaiô Valeu galerinha Esse é o vídeo de hoje Mas se você gostou do vídeo E quiser assistir mais vídeos É só pesquisar no Youtube Farmácia no Quintal Tchau 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 Tchau